Estamos a partir de agora falando aqui com Orlando Marim, presidente aqui do Conselho, aqui do SESI, participando ativamente aí com o Senai, com a estrutura, empresário do setor do plástico, presidente do Simplas, hoje numa grande festa na prática, na reestruturação aqui do SESI e mostrando mais uma vez, estou vendo aqui com o Heitor Miller, aqui presidente da Fiergs, lideranças nossas, presidente de sindicatos e como é bom ver o retorno daquilo que a gente está pagando de imposto, ver a importância de ver um presidente, tu comentaste agora no teu pronunciamento, visitar as escolas, conhecer um pouquinho dessa estrutura montada. Esse retorno, Quadros, ele é o retorno para os nossos funcionários, para as nossas pessoas, para os nossos colaboradores, que é em resumo para a nossa própria empresa, para a indústria e dando o retorno para a indústria, dar retorno para a sociedade, gera riqueza, volta o reinvestimento, a gente contribui, a gente contribui com muito prazer nesse tipo de contribuição, porque ela é direta, ela retorna à indústria, tanto no Senai como no SESI, a qualificação das pessoas, não existe outra ferramenta de trabalho a não ser a qualificação para se trabalhar em cima da produtividade, em cima da geração de riqueza, em cima da competitividade, que é a nossa sobrevivência. Enquanto nós não caminharmos decisivamente, para isso nós estaremos alimentando os empregos fora do Brasil. Falou uma coisa certa, que a grande crise, independente de preço, câmbio, matéria-prima, é gente. Quando a gente tem gente preparada, que pensa, que reage, que vai em busca de um novo caminho, que se prepara como cidadão e ao mesmo tempo como profissional, todo mundo ganha, ganha a empresa, ganha a comunidade, ganha todo mundo e o próprio funcionário. Gente preparada e gente comprometida, porque havia uma distância muito grande entre o capital e o trabalho, há anos atrás. Essa distância, ela se alimentou muitas vezes por bobagens, por muitas coisas, discussões que não levavam a nada, enquanto os outros países foram se preparando, foram dominando tecnologia, foram se igualando a nós, rapidamente nos ultrapassaram, chegaram hoje na excelência em relação a onde nós estamos e agora nós vamos ter que buscar o caminho inverso. Nós vamos ter que qualificar, treinar, competir, buscar, se inserir novamente para que a gente consiga sobreviver. Caso contrário, nós estamos caminhando para um paredão que hoje está a Europa, numa condição muito difícil, numa condição de muitas regalias, muitas urgias e o trabalho deixado em segundo plano. País que não trabalha, não tem indústria. Se não tem indústria, não tem comércio. Se não tem comércio, não tem serviço. E assim é uma cascata. E tudo parte da educação e do princípio do valor do trabalho. Nós estamos aqui falando uma história de 60 anos, o Senai também, mais do que isso. Como é que nós estamos com essa estrutura de formação, tanto na área social como lá para a indústria do Senai, aqui na nossa realidade, aqui em Caxias, na Serra Gaúcha? O Senai hoje nós estamos muito bem, mas ao mesmo tempo ainda muito carentes. Muito bem porque hoje podemos comprovar, as escolas estão modernas, com equipamentos relativamente novos, com muitos alunos estudando, com muitos alunos esperando na fila para se formar novas turmas, para se fazer até alguma coisa extra agora no final do ano. Só que a nossa necessidade a nível de indústria sempre é muito maior do que a grandiosidade de alunos que é formada todo ano. O Saúl Deven estava me dizendo que a nível de Senai hoje nós vamos chegar a 22, 23 diplomas este ano. Ou seja, se você parar para olhar isso para uma cidade de porte pequeno, médio, seria um absurdo e grande. Para nós dá a impressão que nenhum foi formado. Porque por mais que você coloque, por mais que o aluno comece, por mais que o diploma seja adquirido, sempre há uma necessidade de muito mais, muito mais e muito mais. Então, essa visita do presidente hoje, do presidente Heitor Miller, nas instalações de todas as escolas do Senai, menos, lógico, a da Randão, a da Marco Polo, que são escolas internas, que não deu tempo, mas vamos fazê-lo no decorrer do ano que vem. Isto tudo nos dá uma condição, assim, de certamente sermos a melhor cidade a nível de treinamento e capacitação vindo do Senai. Mas ainda precisamos muito mais, porque a indústria está exigindo, o mercado está exigindo e esse é o nosso papel, que é fomentar, que é abrir caminhos para que novas escolas de treinamento, seja do Senai ou de outras instituições de ensino, seja do SESI ou de outras instituições sociais, que elas vêm em benefício a nós mesmos, em benefício ao trabalhador. A gente tem muito o que falar, mas o importante é ver empresários preocupados, além de produzir, de ter lucro, de inovar, de realmente conquistar mercado, preocupado com a comunidade, com a formação, é bom para eles, é bom para o profissional, é bom para a comunidade. E a gente aqui no SESI, num dia especial, nesse final de 2011, estamos trazendo boas notícias, reinvestindo aquele dinheiro que todo mundo está pagando, melhorando a estrutura para formar, para qualificar, para melhorar a vida dos nossos colaboradores e da nossa comunidade. Orlando Marinho, tem mais algum detalhe que tu gostaria de falar, até sobre 2012, no setor, como é que está? O setor, eu acredito que vai ter um ano melhor, um ano bom, vamos repetir com algumas vantagens este ano, acho que será um ano onde o mercado interno vai absorver muitos produtos, muita produção, muito desenvolvimento, a renda vai continuar subindo e renda subindo significa consumo. Consumo só precisa ser consciente, segurar um pouco naqueles oba-oba de crédito para pagar, perder de vista, isso tem que ser um pouco controlado, mas a sociedade aos pouquinhos aprende a controlar, a ter o princípio de controle de inflação e eu acho que isso vai ser bom para todo mundo e acho que o setor plástico vai ganhar bastante com isso também. Orlando Marinho, liderança nossa, fazendo uma comunidade, um setor empresarial mais qualificado.